Bom, e começamos agora o último dia, quarto e último dia de viagem com uma surpresa, no caminho de volta, que a gente já está voltando, já está voltando, a gente parou em Assis, casa de São Francisco de Assis, não dá para ver aqui, São Francisco de Assis e Santa Chiara de Assis, então a gente vai visitar a Basílica para vocês, tirar uma foto, tirar um, rezar um pouco, porque dá uma reenergizada, agradecer muito, tem muito para agradecer. E bora visitar, vamos? Essa é uma feirinha que está acontecendo aqui, que a gente também foi pego de surpresa, não esperávamos, e está todo mundo vestido como se fosse da época medieval. Comendo o biscoitinho deles, de cavaleiros, ele vai dar criança. Própria, uma cidade única, linda, linda. Hum, 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 hum... Um, hum, hum, hum... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal